Que Deus te abençoe em nome de Jesus, posso fazer uma oração por você? Escuta o que teu profeta vai te entregar nessa hora, você está para viver um tempo novo, um tempo de realização, um tempo de felicidade, um tempo de colheita, de farturas, o seu casamento, o seu relacionamento conjugal vai ser uma benção, você está para viver uma virada nesse tempo, tem recomeço, tem cuidado de Deus aí nesse cenário, se prepara para as coisas boas que vão começar a acontecer na sua vida, eu declaro e profetizo pela fé, você deixa eu orar por você, saiba que as suas súplicas, as suas orações estão sendo ouvidas pelo teu Deus, pelo teu Pai, Deus te ama, creia e toma posse. Pai querido, soberano de poder e de graça, eu quero interceder por cada vida preciosa que me escuta, abre as janelas dos céus, meu Deus, abre portas sobre ela, faz cumprir todas as promessas, sonhos e palavras proféticas que um dia ela recebeu, Senhor ilumina e abençoa os seus caminhos, Senhor faz o teu querer, a tua glória acontecer nessa vida, onja-os para vencerem, que tudo venha dar certo, que tudo venha florescer, que os planos e intentos do inimigo venham ser falidos, destruídos e desfeitos, mas que a tua mão forte, poderosa, cuidadosa, cheia de misericórdia, de ternura, venha guardar e proteger essa família, essa casa, endireita os seus caminhos, meu Pai, perdoa os seus pecados, faz valer a tua palavra, o seu precioso nome, que é santo, poderoso, porque o Senhor é justo, fiel para cumprir tudo aquilo que tem dito e falado. Honra a fé de cada um, segundo a tua graça, abençoa-os, porque eu declaro a vitória do Senhor, eu declaro portas abertas, uma unção de multiplicação, de realização e de cumprimento de promessas nessa oração. Recebe, escreve aí um amém, se inscreva nesse canal, compartilha e que Deus te abençoe. Graça e paz.